Hey! Quero estar com você Cruzar o espaço inteiro Viajar no mês de janeiro Caminhar pelo aguaceiro Não consigo mais ficar sem você Amor feito na medida Por você eu esperei Eu cheguei sem pedir licença E do nada eu fiquei Não tenho tempo a perder E começo a jogar com destino Vou correndo atrás do tempo Como o relógio parou E o meu corozão Preferiu enfrentar o risco Escrivar o espaço inteiro Viajar no mês de janeiro Não tenho tempo a perder 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 Não tenho tempo a perder